O nome de batismo é aquele que marca, é o seu retrato. E que bom que ela mudou para a Anitta, porque o nome Larissa traz o número 7. É um número lento, de reflexão. Ao trazer o Anitta, dá o número 20, que dá 2, de comunicação para com o outro, de troca. Uma escolha muito acertada que ela fez. Na soma das consoantes do nome dela, tem o número 3. Na soma do nome inteiro, que é o destino dela, tem o número 3. Ela nasceu no dia 30, que dá 3. O 3 é o número do artista, da visibilidade, de quem fala, de quem comunica. Ela realmente é uma pessoa que nasceu para brilhar. Ela está agora no ano 8. O 8 traz muito poder para a pessoa. Ela é ambiciosa, é uma pessoa que se dá muito bem com esse número. O ano que vem, ela entra no 9. É um número de alargar horizontes, de ir para o mundo. Ela vai explodir fora. Ela vai estar no ano 18. Nascimento, renascimento, projetos. Vai trabalhar muito fora. Já está, né? E vai fazer muito, muito sucesso. É um ano que aparece com muitas mensagens, muitas revelações, situações inesperadas, inclusive. Que exigem que ela faça cortes de relacionamento, decisões muito importantes, muitas mudanças na vida dela. Amor, não vejo muita coisa, não. Ela é filha de São Jorge. Filha de São Jorge é uma bomba para casar. Um caso. Casa separa, casa separa. Quem vai reger o ano que vem é São Jorge. Vai levar todos nós para frente, mas o amor é uma desgraça. Então, eu não vejo ela feliz no amor ano que vem. Mas vejo feliz na carreira. Já está bom para alguma coisa, né?